Ho, ho, ho! Meu filho, o que você acha? Não é porque eu sou o Papai Noel que o meu orçamento é infinito, não. Se fosse infinito, eu aposto que iria chover de cartinhas aqui pedindo Ferraris, helicópteros, diamantes. Não é verdade? Vou te dizer muito pelo contrário. Aqui no Palo Norte, como em qualquer empresa, eu tenho que ter certeza que os projetos estão dentro do custo calculado pela Mamãe Noel. Falando nela, preciso te dizer, ela manda geral aqui. Ela é fogo na roupa, meu amigo. E não ficaria legal para o meu lado se eu vim um projeto que está acima do custo máximo que ela definiu. Isso acontece com você também? Deixa eu te contar como o Papai Noel aqui resolveu isso com o Solidworks. E passou a ter certeza dos custos dos produtos antes de enviar para a fábrica. A cada estágio do desenvolvimento dos brinquedos, ou a cada vez que eu preciso fazer uma alteração neles, eu peço ajuda para o Solidworks Costing. Ele faz uma estimativa bastante fiel de quanto está custando a matéria-prima e o processo de fabricação do brinquedo. Para ter isso, o que eu fiz foi perguntar para os duendes lá no show de fábrica quanto custa cada processo que eles têm lá. Assim, eu alimentei o meu Solidworks Costing com esses valores? Sempre que eu fizer uma alteração no projeto do brinquedo, como essa aqui, por exemplo, eu tenho em tempo real quanto ele vai custar depois da alteração. Ah, com isso eu ganho muito tempo nos projetos, porque não acontece mais aquela situação que eu enviar o brinquedo finalizado para a fabricação ou para compras e voltar para mim depois de um dia ou dois, porque eles viram que o custo do meu projeto ficou acima do estimado. Quer saber mais? Como o papai Noel aqui já está ficando meio velhinho e a memória de vez em quando dá umas falhadas, eu criei um alerta automático no Solidworks que me informa sempre se o custo total do meu produto ultrapassar o valor máximo que ele pode ter. Santo Solidworks! Eu adoro também usar o Solidworks Costing para comparar duas ou três alternativas de projetos e saber qual vai ser mais eficiente em relação ao custo. A mamãe Noel é muito severa com relação ao controle de gastos, filho. Não perca mais tempo fazendo o seu projeto ir e voltar da sua empresa por causa de falta de controle de custos. O Solidworks Costing pode ajudar muito para saber quanto efetivamente você está gastando em seus produtos. Sim, querida. O que foi que eu esqueci de fazer agora? Seu saco de quente está pronto! Ah, eu sabia que com o Solidworks Costing os custos estavam controlados e dentro do orçamento. Gostou desse vídeo? Então se inscreva no canal da Solidworks Brasil aqui no YouTube e receba toda semana material novo diretamente dos especialistas da Solidworks. Ho, ho, ho! Feliz Natal!